Top 5 coisas que não dão certo perto de mulheres, na minha opinião Número 1, dinheiro Sem querer ser machista, mas eu acho que todo mundo sabe que mulheres compram muito mais coisas do que homens Quando a mulher sai de casa pra comprar alguma coisa, quando ela chega ela tá com pelo menos umas 10 coisas a mais Quando o homem sai pra comprar alguma coisa, ele chega em casa sem nem a carteira porque ele vai ter perdido em algum lugar Número 2, você achou que eu ia fazer alguma piada machista sobre o fato de mulheres não saberem dirigir, não é? Você tá errado, porque eu acho que as mulheres tem o direito de dirigir o carro que elas quiserem Desde que não seja o meu Número 3, outras mulheres As mulheres pagam de amiguinhas, mas quando as outras saem, elas ficam falando mal umas das outras Elas ficam, ai amiga como você é linda, mas ela tá aí pegando teu namorado e tu não sabe, abre teu olho Número 4, shoppings, nossa senhora Eu acho que todo mundo aqui já teve que acompanhar alguma mulher pra ir no shopping E elas passam simplesmente 25 horas olhando a mesma roupa, na mesma loja Número 5, Dan Top 5 filmes que eu criaria se eu fosse um diretor de filmes para maiores de 18 anos Parte 3 Número 1, piroquio Esse aqui é contra a história de uma criança aí que quando ela amente, ela não cresce o nariz, mas cresce em outro lugar Número 2, Tora Aventureira Esse aqui é contra a história de uma... como é que eu posso dizer isso? De uma Tora que tá procurando aventura Por motivos legais, esse macaco aqui não ia estar no filme Mas com certeza alguém vai comer banana E aí o filme vai se passar no... onde está Tico? Que Tico? Tico Mia? Número 3, trepa de elite O que é que eu tô fazendo da minha vida? Número 4, os piroquos do Caribe Isso aqui é contar a história do capitão Jack Sperma Que ele não tem uma perna de pau Mas ele tem... o pau Número 5, Batman, um cavaleiro das pregas Eu acho que o nome já... Não derruba esse vídeo não, TikTok Pelo amor de Deus, velho, é brincadeira Esportes que se você faz, você provavelmente é guia Número 1, skate Como nós sabemos, se você anda de skate, ir na pista ou em uma rua Você sabe que o atrito da roda do skate com a pista onde se está andando Causa um desgaste dessa roda Ou em termos mais conhecidos, faz com que essa roda fique comida Mas calma aí Praticar um esporte que te deixa com a rodinha comida Pra mim Isso é bem Número 2, tênis Como nós sabemos, as pessoas que praticam esse esporte São pessoas que gostam muito de tênis Agora olhe bem pra essa frase E troque a letra T por uma letra P Suspeito, não? Além disso, praticar um esporte que se resume em dar e receber bolas Em alta velocidade dos seus adversários Pra mim Isso é bem Número 3, ginástica É só isso, eu acho ginástica meio guia Top 5 melhores jogadores de futebol Na minha opinião Lembrando que essa é só a minha opinião E esses jogadores não tem nada em comum Qualquer semelhança entre eles é mera coincidência Então vamos lá Número 1, Pau Torres Jogador do Vila Real E também jogador da seleção espanhola Um grande zagueiro Costuma ser muito duro atrás E pra passar uma coisa por ele é bem complicado, tá? Grande jogador Lembrem desse nome Pau Número 2, Jeremy Boga Jogador aí que ficou bem conhecido Porque muitos clubes estavam disputando ele Mas o clube que ele jogava Não queria liberar o Boga de jeito nenhum Mas até que no final chegava no consenso E o clube acabou vendendo o Boga por um preço bem justo Número 3, Andrei Kudela Embora o Kudela não seja muito conhecido Ele tem grande potencial Pra ser um dos melhores jogadores do futebol atualmente Joga muita bola E o Kudela consegue arrumar muito espaço dentro do campo Número 4, Peter Tcheca Talvez o jogador mais conhecido dessa lista Não tenho nem muito o que dizer sobre ele Mas qualquer bola que vá no gol do Tcheca Ele encaixa Número 5, Daniel Top 5 esportes mais afeminados Na minha opinião Número 1, Skate Nesse aqui você tem que usar essa tábua de madeira Com 4 rodas embaixo Pra andar nessa pista aqui Mas o que acontece é que o atrito da roda do skate Com essa pista Faz com que essa roda fique desgastada Ou como a galera diz Fique comida E bom, praticar um esporte Que te deixa com a rodinha comida Eu acho meio complicado Número 2, Hipismo Nesse aqui você basicamente tem que montar E cavalgar no cavalão Tá de brincadeira Número 3, Golf Nesse daqui você tem que usar esse taco de metal Pra colocar essa bola dentro do buraco mais rápido Ou seja É tipo uma corrida Pra mim consegue colocar essa bola dentro do buraco primeiro Aí você vai me dizer Que só eu acho isso meio complicado Número 4, Tênis de mesa Aí Iago, mas o que é que tem o tênis de mesa? Troca a letra T Por uma letra P Aí você acha que isso não foi armado Número 5, esse aqui que é esporte olímpico Salto na... Top 5 animais mais afeminados da natureza Na minha opinião Número 1, Panda Todo mundo sabe que o panda é um animal mamífero Ou seja É um animal que mama E mama muito Além de leite A outra única coisa que ele consome é bambu Ou seja Uma coisa que ele faz é cair de boca no bambu Isso é... Número 2, Macacos no geral Eu acho que todo mundo sabe que a comida favorita dos macacos é banana Eu acho que já diz muita coisa por si só Além disso eles passam a vida na floresta No meio das árvores Trepando de pau em pau Das árvores, é claro Número 3, Elefantes Esse aqui meio que a culpa não é deles Porque lá basicamente toda fêmea é uma fêmea com tromba Ou seja Eles tem que acasalar com elefantes travestis Número 4, Pica Pau Esse aqui precisa comer pau a vida toda Então isso já é um pouco complicado E além disso Pra acasalar Eles precisam de outras picas Paus fêmeas Ou seja Esse aqui é a top 5 Melhores países Sem motivo nenhum Na minha opinião Lembrando que essa é só minha opinião E esses países não tem nada em comum Qualquer semelhança entre eles É mera coincidência Número 1, Peru Peru é um país muito bacana Muito da hora Com gente muito legal, tá? Ele parece ser um país bem duro Quanto a sua economia e tudo mais Então assim Eu gostaria de visitar, tá? Eu gostaria de entrar no Peru Pra ver se ele é duro mesmo Número 2, Butão Bandeira muito da hora O dragão ele é meio 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 drogado E assim Eu acho muito da hora Mas dizem que as pessoas que moram lá Não gostam muito que as pessoas entrem no seu país Bom Eu especificamente Se fosse lá Deixaria todo mundo entrar no Butão Bem tranquilo Porque assim O Butão é um lugar pra ser entrado, né? Melhores 3, República Tcheca Não sei muito porquê Mas eu tenho uma vontade De conhecer novos tchecos E novas tchecas Então eu gostaria de ir lá Pra conhecer o pessoal Número 4, País de Galas É... O nome já é bem... Bem sugestivo, né? Eu queria ir lá ver Como é que funciona isso Porque... Salve galera Domingão é um dia de ver Como seria a minha semana De acordo com esses emojis aqui Então vamos lá Começando com o domingo Hoje O que foi que teve hoje? Vamos ver se vai acertar aí Hoje eu... É... Gastei dinheiro virando gay Eu acho que foi uma semana normal Vamos pro próximo dia Eu não sabia Eu tinha que gastar dinheiro Pra virar gay Mas tudo bem Vamos ver segunda-feira O que é que vai ter Segunda-feira eu vou... É... Tá bem gay minha semana Só falta agora Eu ouvir a música Da Britney Spears Agora Vamos ver terça-feira O que é que vai ter Eu vou comer pizza Eu vou comer pizza Com a rainha Elizabeth Africana E vou engravidar ela Mas eu não era gay Semana tá meio confusa Vamos ver quarta-feira O que é que vai ter Quarta-feira eu vou Botar fogo E um unicórnio gay Ok, tudo bem Não sei o que tá acontecendo Vamos ver quinta-feira O que é que vai ter Quinta-feira eu vou Por que é que ia ser Uma berinjela tão grande Vamos ver sexta-feira O que é que vai ter Sexta-feira eu vou Gastar dinheiro Ok, tudo bem Salve galera Vídeo de hoje Coisa que eu mudaria Se eu fosse presidente do Brasil Parte 5 Então vamos lá Número 1 Palavras com coisas masculinas Vão ser alteradas Pra coisas femininas Porque eu sei que o movimento feminista É algo que vem crescendo no Brasil E eu quero ajudar essa causa Então eu vou estar alterando Palavras que tenham coisas masculinas Como é o caso da palavra Motorola Que vai passar a se chamar Motoxana E a palavra picanha Vai passar a se chamar Xota Além disso Outras palavras também vão ser alteradas Como a palavra elevador Vai passar a se chamar Elevador A palavra eletricidade Vai passar a se chamar Eletricidade A palavra elefante Vai passar a se chamar Taísca Número 2 Menstruação vai ser considerada um crime Porque eu sei que muitas mulheres Não gostam de menstruação E eu acho que elas tem o direito De fazer apenas o que elas querem Então mulheres Não precisam mais se preocupar Com cólicas Com TPM no Brasil Porque eu Estou oficialmente Tornando o crime A menstruação Nesse país Em homenagem ao dia das mulheres Aqui vai o meu top 5 profissões Mais fáceis Para pegar mulher Na minha opinião Número 1 Nutricionista Esse aqui vai chegar muita mina E é muito fácil Porque você vai apresar de foto Para fazer o antes e depois Só chegar na minha e dizer Ah eu vou apresar de umas fotos aqui O antes você envia com roupa E o depois você envia pela Número 2 Dentista Esse aqui também é muito fácil Porque vai chegar uma paciente Só você perguntar Você está usando o fio dental Do jeito certo E provavelmente ela vai dizer sim Aí você diz Deixa eu ver se está usando mesmo Se der errado É só você dizer Que é uma piada de dentista E se der bom Aí você já sabe É só abrir a boca Que fecha os olhos Que o bagulho vai ficar bom Número 3 Personal trainer Esse aqui pesa de um pouco de sorte Porque seus clientes Só vão ter 4 opções Ou vai ser um gordão Ou vai ser um negão Muito bombado Ou vai ser um menino Que começou agora Que já é bom Ou vai ser uma potranca Aí você já sabe É só fazer o básico Número 4 Professor de faculdade É só reprovar todo mundo Que vai aparecer alguma mina Querem te oferecer Alguma coisa por nota Provavelmente vai aparecer Algum gordão afeminado também Vai Top 5 faculdades Que não fazem sentido Na minha opinião Parte 3 Número 1 Zootecnia Que porra é essa? Você vai ser o técnico Do time de futebol Do zoológico? Você vai ser tipo O tite dos animais? Número 2 Educação física Como é lá Os bagulhos É tipo a matéria Futebol Como é uma prova de futebol? Aí turma Vai começar a prova A prova de hoje é Assistir o jogo completo De Brasil e Croácia Sem chorar Eu não estudei pra isso E na melhor das hipóteses Você vai ficar em academia Ensinando o homem bombado A malha rosca E levar ferro Número 3 Sociologia Vamos ser sinceros Você só queria um lugar Pra fumar maconha, né? Número 4 Engenharia de pesca Que é isso? Você vai construir Caso pra peixe? Você vai perguntar Ou algum peixe aí Quer morar no edifício De 25 andares? Número 5 Fotografia Pra passar de anos Você tem que fazer o que? Comprar um iPhone? Vou te ensinar uma coisa Vai na câmera do seu celular Vai ter um botão Redondo e branco No meio da tela Aperta Salve galera Viu de hoje Coisa que eu mudaria Se eu fosse presidente do Brasil Então vamos lá Número 1 Mulheres com um iPhone Não vão poder ter filhos Pra evitar que esses filhos cresçam E acabem achando na internet O que a mãe deles fazia Quando era mais jovem Pra evitar que eles Fiquem revoltados E acabem virando O próximo rito Porque vamos ser sinceros Se aquele cidadão Fez o que fez Só porque não foi aceito Em uma escola de artes Imagina o que ele ia fazer Se ele achasse um iPhone Da mãe dele Ia ser pior do que foi Número 3 Mulheres grávidas Não terão mais assento preferencial Nos ônibus Nos lugares Porque eu acho que elas Têm de ficar em pé um pouco Vocês não acham que elas Já andaram sentando demais Onde não deviam não? Top 5 Piores coisas que acontecem Na internet Na minha opinião Número 1 Quando o site diz Que você errou o login Ou a senha Quer dizer Será que você não pode Pelo menos me dizer Qual dos dois eu errei E só vai aumentar as chances De eu não conseguir entrar Na porra desse site Número 2 Quando você vai assistir Aquele vídeo de entretenimento Adulto E você acaba encontrando Um vídeo que tem uma pessoa Muito parecida com a sua mãe E aí você vai perguntar Pra ela o que é aquele vídeo E ela começa a mudar de assunto Número 3 Quando você vai baixar Alguma coisa em algum site E tem 50 ícones de download E aí você clica em um E abre uma propaganda E aí quando você vai Fechar a propaganda Abri outra propaganda E aí você fecha E clica no outro link De download Que tá aí embaixo E aí você clica E aparece outra propaganda E aí você fecha a propaganda E seu computador Começa a sair fumado Número 4 Quando você descobre Que a sua namorada De 5 meses do Roblox Na verdade É aquele gordão esquisito Que senta no fundo Da sua sala E agora as coisas Começam a fazer Um pouco mais de sentido Número 5 Quando você baixa Um filme pirata E acaba que o filme Que você baixou Não é bem o filme Que você baixou Top 5 Melhores coisas De ter um carro Na minha opinião Número 1 Dirigir Obviamente a melhor coisa De se ter um carro É poder dirigir Quando você quiser Eu mesmo se pudesse Dirigir o dia todo Eu costumo dirigir tanto Que eu fico com a roda Comida De tanto que ela passa Pelo asfalto Sério De verdade Eu dirijo tanto Que eu sempre estou Com a roda Comida Número 2 Dar carona Sabe que você vai dar carona Para mais de uma pessoa E não cabe todo mundo Na frente Então você tem que levar Atrás Fica aquele clima bacana No carro Todo mundo lá Se divertindo Fica muito da hora Se eu pudesse Eu levava atrás O tempo todo Número 3 Atravessar o sinal vermelho Sabe que dá aquela adrenalina Quando você faz isso Em alta velocidade Pô Eu acho muito da hora E sempre tem alguém Que vem te atravessar Por trás também Então dá uma emoção Maior ainda Pô Eu acho muito da hora Quando me atravessam por trás Número 4 Engatar Ré Dirigir para frente É muito fácil Para dar aquela emoção Você tem que ir de ré De vez em quando Eu mesmo se pudesse De verdade Eu iria sempre de ré Top 5 melhores animais Sem nenhum motivo Na minha opinião Lembrando que esse vídeo É só a minha opinião E esses 5 animais Não tem nada em comum Eu só acho eles da hora Número 1 Pinto Um animal muito da hora Tá Todo mundo gosta de um pinto Olha esse velho aqui Olha como ele está sorridente Porque ele está segurando o pinto Porque ele está com o pinto na mão Esse aqui é o que os pintos causam Todo mundo gosta de um pinto Número 2 Pomba rola Ou só rola É um animal da hora É uma ave aí Bacana E eu acho que é um animal show Número 3 Pica pau Animal da hora E o nome dele já diz O que ele faz Ele pica os paus E ele se alimenta Dessas Dessas árvores E eu acho isso da hora Número 4 Peru Quem não gosta de um peru aqui Vamos ser sinceros Que põe essa no pescoço dele aqui Número 5 Galo Ele é a versão adulta do pinto Então basicamente Ele é um pinto crescido Um pinto grande E eu acho Top 5 Melhores países Sem motivo nenhum Na minha opinião Lembrando que essa é só minha opinião E esses países não tem nada em comum Qualquer semelhança entre eles É mera coincidência Número 1 Peru Peru é um país muito bacana Muito da hora Com gente muito legal Tá Ele parece ser um país bem duro Quanto a sua economia E tudo mais Então assim Eu gostaria de visitar Tá Eu gostaria de entrar no Peru Pra ver se ele é duro mesmo Número 2 Butão Bandeira muito da hora O dragão Ele é meio 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 drogado E assim Eu acho muito da hora Mas dizem que as pessoas Que moram lá Não gostam muito Que as pessoas Entrem no seu país Bom Eu especificamente Se fosse lá Deixaria todo mundo Entrar no Butão Bem tranquilo Porque assim O Butão é um lugar Pra ser entrado Meu 3 República Tcheca Não sei muito porquê Mas eu tenho uma vontade De conhecer novos tchecos E novas tchecas Então eu gostaria de ir lá Pra conhecer o pessoal Número 4 País de Galas É O nome já é bem Bem sugestivo Né Eu queria ir lá ver Como é que funciona isso Porque Top 5 Melhores pedras Na minha opinião Ah Iago Mas que porra de vídeo é esse Melhores pedras Sei lá Porra A conta é minha Eu posto o que eu quiser Vai se fudir Então vamos lá Preda Então vamos lá Preda Então vamos lá Preda Caralho Então vamos lá Pedra número 1 A pedra do pedra Papel e tesoura Essa pedra aqui é show Porque ela quase sempre ganha E é bom que se você perder Você já pode encaixar Um murro aqui no filha da puta Pedra número 2 Brayne Johnson The Rock Pra quem não é poliglota Assim como eu Que sabe todas as línguas Rock em inglês Significa pedra Então esse cidadão aqui É uma das melhores pedras E vamos ser sinceros Olha o tamanho desse cidadão aqui Imagina o tamanho Do cano desse homem Número 3 Essa porra aqui Do Quarteto Fantástico Eu acho um poder Meio bosta Você ser feito de pedra Porque tipo Eu deixei claro Na primeira lá Que dá pra ganhar com papel Número 4 A pedra que corre Atrás do Indiana Jones Naquele filme Muito maneira Redondinha Parece a Taís Número 5 Pedra de crack Até a próxima